Música 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 E para nós vamos jogar O lugar do que eu faço E para a glória Achei a um pouco mais Achei a um pouco mais E para a glória Achei a um pouco mais Achei a um pouco mais E para a glória Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto